e como vai pessoal tudo bem mais uma vez aí bem-vindos ao canal Vitor Hugo e no vídeo de hoje eu gostaria aí de falar sobre um erro bem comum na hora da substituição dos retentores de válvula que que acontece pessoal como nós sabemos né aqui está uma válvula essa aqui é uma válvula de admissão do motor de Astra e Vectra daqueles motores 2.0 140 cavalos né balacinho roletado né a válvula tá lá no cabeçote né ela ela trabalha dentro do guia de válvula né essa peça está lá prensado no cabeçote e como o próprio nome dela diz ela guia a válvula né o comando bate em cima da válvula abre depois a mola volta e a né então a no funcionamento do motor a válvula faz esse movimento milhares de de vezes por por minuto né então aqui em cima tem o o balancinho de válvula o comando né apertando a válvula para abrir e aqui a gente precisa ter lubrificação né pessoal então tem tem óleo no comando nos balancinhos nos tuxos né e o que que acontece como existe uma certa folga né natural entre o guia e a aste da válvula né para essas peças poderem trabalhar em harmonia e não engripar não travar existe naturalmente uma folga aqui né na ordem de alguns centésimos né com o passar do da vida do do motor essa folga vai naturalmente aumentando mas existe uma tolerância para isso né e o que impede que esse óleo que tá aqui em cima no cabeçote desça pela pela guia de válvula entre aqui em cima da válvula e queime junto com o combustível que é nesse momento que o teu carro pode fazer fumaça baixar óleo pelo retentor de válvula então o óleo que tá aqui em cima ela passa pela pela aste né pela folga da guia de válvula e vem aqui queima pela válvula o que impede de passar óleo para cá é o retentor de válvula justamente essa peça então ela vai montada aqui né você vem aqui encaixa no guia e aí então a válvula faz esse esse movimento aqui ó e aí o retentor de válvula impede com que esse óleo passe né a gente tem aqui no retentor uma uma base é uma carcaça metálica para para ele ter uma certa resistência que a carcaça dele montada em cima do guia e aqui em cima tem um material de borracha né com uma mola que fica pressionando contra a aste né então esse aqui é um retentor de válvula novo dessa linha do gm né e aí você pode olhar aqui ó que a aste da válvula tem 7 milímetros né e o retentor de válvula logicamente retentor novo você vai medir aqui ó o orifício dele vamos encostar aqui ó 6 milímetros ponto 12 né então logicamente quando você instalar o retentor aqui na válvula né ele vai ter uma interferência ele vai fazer uma pressão em cima da válvula e a mola vai ficar segurando essa borracha para vedar o óleo logicamente que o próprio óleo que existe na aste da válvula ajuda a lubrificar o contato da borracha com a aste da válvula e aí assim impedindo que uma quantidade expressiva significativa de óleo desça e faça o carro baixar óleo fazer fumaça e tal né então é isso aí geralmente quando o retentor de válvula tá ruim ele deixa o óleo passar e o carro faz é principalmente ele dá aquela queimada de óleo aquela fumaça na primeira partida do dia né porque o óleo quando você desliga o motor o óleo óleo desce pinga aqui na válvula e depois na na primeira partida esses pingos de óleo que ficaram aqui acumulados ele queima de uma vez só e dá aquela fumaça na primeira partida do dia né então o que que o qual que é o erro comum que acontece na hora de trocar essa peça é isso aqui ó aqui eu como eu mostrei para vocês o guia o retentor ó ele tem uns frisozinhos aqui dentro tá vendo ó para encaixar e o guia aqui tem um friso de encaixe então é bem simples pessoal você vem aqui com a mão mesmo ó ó ó ó ó encaixou o retentor sem problema nenhum não preciso bater com martelo nada ó e ele fica bem bem firme eu tô tentando puxar ó tá vendo ó a ponta do meu dedo tá ficando branca de tanto forçar tem que ó agora saiu tem que forçar muito então não precisa bater pessoal o próprio projeto do do material do retentor e o friso do guia ele é feito para você montar aqui o retentor ó encaixou com a mão né quando entrou no no friso tá lá fixo o retentor e o que acontece muitas pessoas batem o retentor com pega um caninho por exemplo ou um cachimbo ver se eu tenho um cachimbo aqui ó é e por exemplo que nem esse aqui aí coloca aqui né e aí pega o martelo aqui bate né para encaixar bem o retentor vamos vamos bater bem o retentor para ele não soltar mas aí o que que acaba acontecendo pessoal acaba acontecendo isso aqui ó ver se eu consigo focar para você está vendo ó esse aqui é a forma correta de encaixar o retentor e essa aqui é a forma errada vocês viram qual que é a diferença olha só o como o diâmetro do retentor aumentou porque olha aqui é o guia tá vendo a diferença de vamos pegar aqui se eu consigo usar o a própria base do paquímetro como referência olha a diferença o guia exatamente o mesmo altura dele só que qual que é a diferença esse retentor tá muito profundo e muito encaixado ele subiu demais em cima do guia e o que que acontece a o próprio material pessoal do guia de válvula tentar desencaixar aqui ó a própria borda essa borda superior aqui do guia ela entrou lá dentro no fundo do retentor e obrigou ele a se abrir dessa forma aqui ó tá vendo aqui é o jeito correto ó o retentor vai ficar com uma medida aqui como eu mostrei antes ó vou abrir aqui ó 5.74 6 milímetros agora como eu forço o parquímetro né tá com a mesma interferência do novo né e aqui ó vamos tentar medir para ver que que medida tá dando retentor ó encostou ó 6.87 6.93 7 então ele quase não vai dar aperto na válvula pessoal ó a válvula passa com uma facilidade grande e já aqui no retentor que tá montado da forma correta ele é ó tem que apertar bem aí fica você senta aqui ó que o retentor tá prendendo bem a válvula tá vendo bem porque ele tem uma interferência de um milímetro aqui que a borracha molinha tá forçando e aqui o próprio o próprio guia é ele subiu tanto dentro do retentor que ele tá forçando a borracha a se abrir aumentou o diâmetro vendo ó ali a gente já tá enxergando o guia tá vendo ó o guia empurrando aqui ó a mola do retentor para se abrir ó enquanto na forma correta ó o guia tá mais lá para baixo tá vendo ó que deu pra ver bem a a a diferença tá vendo ó aqui você não no de cima você não enxerga mais o guia e aqui você tá enxergando o guia lá dentro então o próprio guia tá estragando o retentor pessoal olha a diferença aqui ó ó né ó o guia exatamente o mesmo só que aqui o retentor desceu demais né então tem que tomar cuidado não precisa bater com o martelo retentor pessoal é só é encaixar ele com a mão mesmo ou se você tiver uma 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 ferramenta que você construiu para fazer isso é é com leve trabalho né você pode até quem sabe encaixar ele um pouquinho mais em cima do guia mas cuida isso o guia não pode começar a interferir na borracha dele e aumentar o diâmetro aqui onde vai abraçar a a válvula né senão você vai colocar um retentor novo e ele não vai fazer o trabalho dele porque ele não tá apertando a ácido da válvula beleza era essa dica aí que eu que eu queria passar é para vocês eu a gente como vocês sabem eu trabalho em retífica e às vezes a gente vê alguns cabeçotes chegando é com o retentor dessa maneira aqui ó né sendo que o correto é tá assim então é uma a gente consegue ver até no olho né sem medir que o como tá esse retentor aqui tá quase não vai apertar a válvula então é isso aí pessoal é mais uma dica aí sobre manutenção automotiva aqui no canal né se você gosta desse conteúdo aí sobre carros sobre mecânica automotiva em casa é considera se inscrever no canal aqui embaixo tem um botãozinho vermelho inscreva-se você passa a receber notificação dos nossos próximos vídeos e tem também o nosso canal o nosso grupo no Facebook que é o canal Vitor Hugo e também tem o nosso Instagram que é vitor.ugo.royer aí você pode acompanhar aí o nosso o nosso conteúdo em várias plataformas beleza então é isso aí pessoal muito obrigado por participar pela parceria em mais um vídeo e até na próxima valeu